Música Música É bom demais! Música 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 Se for lá, se for lá, se for lá, se for lá Se sai, deixa a mulher que me provocar Deixa de ninguém que acabe a alquilhar Entra, foi, mas se me perguntou, mas foi Olha, pode ficar de rua, vai viver aqui com nós Olha, já prazer, é muito bem, porra, mas só Fica de rua, vai viver aqui com nós